Música 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 Cê tá sem voz, perdeu sua corda vocal Agora eu vou bagunçar O seu instrumento mental Tá enterendo, moleque, na rima não vai além Você é o Guinho, pensa, mas só pensa Não manda bem, eu sou do Rap Represento no instrumental, eu sou do Rap Represento o território nacional É nacional mesmo, aqui eu sou vagabundo Represento o território nacional Depois vou representar o mundo, entendeu? Moleque, com muitos paro e converso Agora eu represento o universo Cada verso que eu faço é de coração Seus versos que cê faz não tem nenhuma informação Uou Ae 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 Você é um bosta, isso que eu acho Não é instrumental farsa Só seu nível que é baixo Vai sacar, meu Rio vem pra te sacar Mesmo minha voz acaba no truta Cê vai informar Ae Porque você é uma puta Não vim passar vergonha Vim de Osasco Nem te fez luta Foda-se, eu tô sem voz Eu faço fri Sinceramente truta Eu vou se destruir Ae Vão no discernimento O boné da rua é nóis Nós do que? Se tá muito longe do seu talento Um Seus dois Tá entendendo um animal Você é só um Então não é plural Ae Aqui eu te arregaço Não fala de universo Que hoje eu fico bacana Do seu espaço Uou Barulho pras rimas do rap Uou Barulho pras rimas do guinho Uou 2-0 guinho Vai que vai Edu Tô na B Tô na B Tô na B Vai que vai Vai que vai Vai que vai Ae O bang tá chovendo De você eu arranco um casco Diz pra mim que é Gabriel Medina Pra quem mora em Osasco Trouxa Que você vai sombrar Sinceramente fruta Vinho vai te cobrar Até porque comigo É sem transtorno Sinceramente pra sua morte Eu vou fazer um contorno Ae Cê não consegue se expressar Vai te matar fruta Eu vou desestressar Cê sempre tá em sua panela E se decepciona Panela tem pressão Rima no guinho Te impressiona Uou Suas rimas minoja Quando você rima Eu sinto cheiro de óleo soja Vai se foder Aqui cê não contempla Por isso que meu parça Sua morte vai ser lenta Cê quis falar do meu boné Foi nessa que cê se fodeu A rua é nóis Mas que eu saiba do rap sou eu Tá entendendo moleque? A rima é mais pesada Eu mostro que as referência vem lá da quebrada Falou de Gabriel Medina na improvisação Minha referência é reacionais Tupac também chorão Tá entendendo moleque? Eu chego e desanimo Meu nível não é baixo Eu te mato Tô violando É violino Entendeu? Moleque pode pá Eu vou tocar na sua mente Uma música que cê sempre vai lembrar Vai lembrar é do gosto da derrota Não vem me discriminar Que eu saiba ser um idiota Barulho pras rimas do Guinho Barulho pras rimas do Duhap E quem quer terceiro grita sangue Sangue Cê gostou do beat? Mas sua rima que não impera Pra ganhar de você posso rimar até na capela Tá entendendo moleque? Eu sigo no instrumental E agora o Guinho na mão do rap vai passar mal Falou de violino Sigo na sessão Violino rimando mandando bem Mas você não Vai sacando Luta Rima inteligente O Guinho vai se destacando É, quem é lindo? Moleque nunca vi Na capa do Kisuco Agora você vai tomar um sulto Melhor do que eu? Pode pá Tem vários também Até porque que eu saiba Por aqui ninguém é melhor que ninguém Na moral te chuto pra outro mundo Ninguém é melhor que ninguém Mas cê consegue ser pior que todo mundo Uou Embaçado Por isso que eu vim Pra decretar a morte desse desgraçado Na moral irmão Eu chego na sinceridade Sou pior que todo mundo O que importa é minha força de vontade Entendeu? Vim pra trazer a mudança E agora acabo com o Guinho E com toda a sua esperança Aê na moral Essa é a iniciativa Que vale força de vontade Se não tem expectativa Não vai conseguir Sozinho Mas é falsificada Então não vem dando uma pacificada Aê na expectativa Moleque aqui eu paro E não me arrependo Eu chego E sempre surpreendo Tá entendendo moleque? No freestyle Eu tô afim E o que eu faço É porque muitos nunca vão esperar de mim Aê Cê surpreende Deixa que eu faça assim Claro que cê surpreende Cê tem que treinar Pra chegar no nível ruim Cê tá entendendo? Sigo meu compromisso Porque tem um nível ruim E o Duhap tá abaixo disso Barulho pras rimas do Duhap Barulho pras rimas do Duhap Barulho pras rimas do Guinho Barulho pras rimas do Duhap Barulho pras rimas do Duhap Barulho pras rimas do Duhap